Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gessimario O vídeo de hoje é do quadro abrindo a caixa e eu continuo trazendo pacote para vocês É, o quadro abrindo a caixa, mas eu sempre acabo trazendo pacotes aqui em envelope Que não tem jeito, que eu compro esse aqui nos importados e não vem taxa Não sei porque o custo de frete é bem pacote, mas tá se vindo assim E outra coisa mais exclusiva aqui também, sempre traz exclusividade aqui no meu canal Até agora não repeti nenhum item, né? Se vocês quiserem reviews, corra nos comentários, deixa lá, faz um review de um vídeo lá de... Exemplo, do capacete, eu vi lá do capacete G4, faz um review lá pra mim Eu volto aqui e faço novamente, tá? Ah, eu vi da lanterna, faz um review aí, faz outro vídeo da lanterna, como funciona, né? Eu com certeza venho aqui e faço O canal tá por conta de vocês, galera Então, é exclusivo aqui, voltando, é importado Então vamos abrir aqui, galera Vamos ver qual o item que é o de hoje Abrindo a caixa aqui Ou o pacote Vamos ver qual o item de hoje Ó, muito bom Esse quadro aqui, eu gosto muito dele Porque eu trago novidade, trago curiosidade aí pra galera E pra mim também, sem porfalo E hoje, o que veio pra mim Foi Essa paradinha aqui Eu não sei o nome É... Ab... Não sei o nome, galera É um aparelho de abdominal eletrônico Tá? Aí vamos ver como funciona Tem mais um pacote aqui Opa É um aparelho abdominal eletrônico, galera Olha Que legal Ele vem, vou mostrar aqui pra vocês Ele vem com essa paradinha aqui, ó É uma fita E o aparelho Esse aparelho você acolga aqui Ele tem um... Um apresilho aqui atrás, ó Ó Um aí Dois ferrinhos que você, ó Conectou Retirou o adesivo Coloca Não é no braço, tá, galera Só Só simulando aqui E liga ele Vai, ó Dá Ficar fazendo Pra ficar um abdominal bem sarado Bem bonito Isso promete, né? É... Se inscreva no canal Assina o sininho Pra acompanhar, né? Eu vou fazer outro vídeo Usando Esse aqui Eu tô com... Tava com o vídeo aí da série Os clareadores Com um sucesso aí Ainda não terminei O último Do último aparelho Que eu tava usando Do clarear o dente Mas já vamos pra esse aqui, ó Como o vídeo de hoje É abrir a caixa Tô mostrando aqui pra vocês Ah, tá aqui o nome, ó Smart Smart Fittings Tá aqui, ó A visão de uma eletrônica E tem o segundo Já que veio junto Vamos abrir o que é Lembrando, galera Esses produtos daqui Eu compro naquele Na Aliexpress Na Jic Só que é muito enganoso, tá? Chegar, chega Tá aqui, ó Chegar, eles chegam Mas, porém A imagem ilustrativa lá Te engana muito Você pensa com uma coisa E é outra Esse dia Chegou um drone aqui pra mim Eu pensava que o drone Tinha três metros de tamanho Chegou aqui E não cabia na palma da minha mão Ah, esses aqui são Esses aqui são os adesivos São gel Pra usar junto com essa parede aqui, ó Mas Não gostei do produto Porque não foi esse Eu vou colocar a imagem Coloca a editor Do lado aqui Coloca a editor A imagem aqui do lado Da propaganda De qual produto seria Que era pra mandar pra mim Eu paguei uma pela coisa E veio outra Eu não vou mais comprar Nesse site Não vou mais comprar Porque ele é muito enganoso Ele induz muito ao erro Eu já defendi ele aqui no meu canal Em outros vídeos Porque Chegou um negócio realmente Que eu tinha compro Mas foi o primeiro e único O foco aqui do vídeo Do vídeo hoje Não era isso É só mostrar na caixa Como abrir pra vocês Mas tem que falar Eu fiquei um meio decepcionado Que não é esse produto Você viu aqui A imagem aqui do lado De qual que era Mas tá valendo Mas se vocês quiserem É Dá o like aí Se gostaram Se não gostou Dá o like também Se não for inscrito Chega aí Se inscreve aí no canal Nosso canal aqui Tá com a meta aí Nós temos que bater a meta Chegar aí a 2.800 inscritos Vem galera Ajuda aí Agradecer a todos A vocês Que estão inscritos aí no canal Que ajudou a bater a meta Do 1.400 E o canal crescer em cada dia E O vídeo curtinho Abrindo a caixa Sobem o pacote E já deixando aqui A minha indignação Também fiquei muito Muito decepcionado Pelo produto Que não foi esse aqui Que veio Era pra ser outro A não sei se chega ainda Não sei Mas tá aí A propaganda Tá aí A imagem Do qual produto Que era pra ser E fica assim Ativa o sininho Deixa os comentários aí O que vocês acharam E o próximo vídeo Eu vou trazer Mostrando como que eu uso Isso aqui Não tenho como usar agora Porque Necessita de uma pilha Não vem com pilha Deixa eu ver É Necessita de Duas pilhas aqui Não vem E é isso aí galera Vou ficando por aqui Um vídeo bem curto Pra vocês E um beijo a todos E até a próxima Tchau Tchau